Olá, pessoal! Olá, pessoal! Eu sou o Alan, sou biólogo de formação, entrei na turma de Biologia na Exalc em 2011 e me formei em 2015. Hoje eu atuo como professor no Colégio Luiz de Queiroz, que é o colégio CLQ daqui da cidade de Piracicaba, que tem um vínculo bem forte com a universidade porque ela foi fundada por ex-alunos da Exalc. Atualmente, eu atuo nos segmentos de Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Curso Pré-Vestibular, aqui no próprio colégio e no cursinho, que não se localiza na mesma unidade. E, dentre essas atuações, eu acredito que o maior desafio é a constante atualização para conseguir atingir os jovens, né? Porque essa diferença entre gerações acaba criando um gap e, quanto mais você diminuir ela, quanto mais você se aproximar da realidade, mais fácil fica a transmissão dos conteúdos. Utilizar de meios tecnológicos, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço para esse tipo de atuação, mas também conhecer um pouco dessa realidade que os adolescentes e os jovens vivem, faz com que o trabalho seja muito, muito mais fácil. A minha formação dentro da universidade, sem dúvida nenhuma, contribuiu para o meu trabalho. Eu acredito que a Exalc trouxe muita qualidade, tanto de conteúdo quanto de vivência profissional. vivências no exterior, você pode encontrar dentro da universidade em muitos momentos durante a graduação e eu tive duas possibilidades, eu tive um convite para ir para o Japão e também eu tive uma vivência para ir para a Espanha, para a região da Galícia. E foi a que eu acabei optando, deixei o Japão de lado, porque eu queria seguir para a área de educação. Eu fui para a Universidade de Vigo, lá eu tive uma proximidade bem forte com a área de docência, com a área de docência universitária e até hoje eu ainda utilizo os aprendizados que eu tive nessa região para isso. Então, aproveite, sem dúvida nenhuma, tudo que a Universidade pode te trazer. Dentro da pós-graduação que eu também fiz dentro da Universidade, eu pude ter um contato maior com outras pessoas de outras áreas e isso, sem dúvida nenhuma, agregou muito para o meu trabalho. Por mais que você saiba como vai exercer a profissão, sempre ter um contato com áreas diferentes faz com que o seu network traga mais qualidade no dia a dia. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de também me formar não só como bacharel, mas como licenciado. A licenciatura, mesmo que você não atue como profissional diretamente ligado à educação, ela permite com que você tenha uma desenvoltura muito maior, seja em palestras, seja em workshops, seja em congressos. Então, essa formação agregou sem dúvida nenhuma. Os profissionais com que eu tive contato, os professores e professoras, foram essenciais para isso. Se você pensa para seguir na área de docência também, eu sempre incentivo porque a docência é ela que move o mundo. Acho que qualquer área de formação vai sempre depender de um professor. Os desafios são muito grandes, mas sem dúvida nenhuma, já comece a procurar estágios, mesmo durante a graduação. E lembre-se sempre, você vai ter uma formação profissional, mas a vivência da docência é o que vai permitir com que você tenha uma melhor qualidade de trabalho e seja um profissional diferenciado dentro do mercado. Desse modo, você vai conseguir atuar muito provavelmente dentro das melhores instituições, seja ela de ensino básico ou de ensino superior, de acordo com a sua formação. Procurem também sempre iniciações científicas voltadas para a área de educação, porque isso vai abrir muitas portas, como eu tive a oportunidade também no caso da minha ida da Espanha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL